Yeah, na vida não tem que ter luta pra não conseguir nos objetivos Tudo que ele que não crê não tem que ter luta pra ele Mas tudo dentro de limite não tem que ter enfrenta a vida De maneira que ele é, tudo jovem, crioulos, enfim, outras raças Não tem que ter luta, mas na vida, de apoio a quem merece Quem que pode, quem que precisa, para não viver dentro do limite Problemas de vida no sul não tem, e com o tempo também está bem E está fazendo parte de nós dia a dia, não está fugindo a boa e está chica Obo core, obo xinteta pegou, solução é só Deus nasceu Que pode judô, por isso que vou perder, vou ver, vou morrer, vou morrer, problemas na vida Vou mais que vou livre, na boa e está chica, sim, é só consciente, minha vida existe Vou poder chorar, também vou poder rir, muda topada, levanta, vou andar Vida é cheia de surpresa, cabo espanta, no caminho vou poder achar tudo É pra enfrenta a cada obstáculo Nos vida é um só, segue sem problema, segue nos caminhos, não vivem Vida é rar, não vivem Vida é rar, não tem que seguir Vida é rar, não tem que seguir Não tem que tomar exemplos Tem que seguir nossos conselhos Tem que virar Não tem que viver Não tem que viver Tem que seguir Não tem que viver dentro de mim Não vira Não tem Teu problema Teu problema Mas vira em um só Teu problema Teu problema Teu holiness Tem que viver Teu conselho Teu problema Teu problema Teu caminho Teu rompa Não tem que viver O amor de povo State nogora Menino State sufrom O amor do pamori, pamori Já um ódio ao povo tá chorando Menino tá sofrendo O amor do pamori, pamori Mesmo que o sofrimento Pensamento sempre positivo Depestade ecapa todo o tempo E apenas um momento, um fase, um etapa Um ciclo de vida Que tudo pode acontecer E com esperança um dia a puta vence Pra morrer de vida, efeito de luta E nada a boca ta ganha Se bucar a batalha Se bucar a batalha Jogo e saída pra buvida Enfrenta todo o problema Não vira, não tem que viver Não tem que morrer Não tem que esquecer de problemas Não tem que viver Não tem que viver Não tem que viver Não tem que viver Não tem que esquecer de problemas Não tem que餓 Não tem que viver Não tem que viver Não tem que viver